Que é isso? Que é isso? Pega a visão Ah mano, só foda-se bagulho logo, foda-se É nóc, seu caralho Tendo esse beat, tipo blue face Cê não entra pra game, porque você é fake Robb, eu louço na turnê, minha face Copa na tua cara, tu queima, tô foda-se Cê sabe que é gente, cê sabe que é game Dropa numa bala, eu tô muito bem É track na base, é hit, caguei E é só de 100, foda-se na game Não toca nas moleque, você vai tomar Sajada, Sajada Não toca nas moleque, você vai tomar Sajada, Sajada Foda-se a beat, eu não sou teu larico, lá chamo os kit Sabe que é safado, então senta na minha dica Tira essa roupa, fica tudo sem os kit Robb no caos, os beat só senta Ela senta e senta, rebola em cima do E essa é putaria Tá achando que eu não comi tua prima Vai se achando enquanto você desconfia Foda-se essa rima Tá tomando a vibe, pera-pera então Se liga Vem mortal Causa no caos, derrumba-se a game Se usa po-po-po-po Vida como ABC, vai te dar mal Vai te dar mal Bitch Não toca nos moleque, você vai tomar sajada, sajada Não toca nos moleque, você vai tomar sajada, sajada Rock estendido é no coach, beat vem na base e vai sentar Eu tô no estrone que foi uma necola que tá fazendo porra Se tu quiser ficar meca e queima a planta que eu trouxe Pacha curiosa quer saber o que tem na bolsa Tem uma balinha que vai te deixar bem louca Eu tô chico e confortável, a laquante tá na roupa Eu não sou croco de lua, mas vou te comer com força Faço dinheiro enquanto eu faço nada Fique corona, fico rico em casa Quero diamante, ouro, droga rara Em uma semana, dez peças da zara Eu preciso de diploma, faço isso do meu jeito Sinto muito mano, seu talento é raro e frio Se você quiser mais aula, eu te ensino a fazer direito Só não tenta com a tropa, senão tu fica sem peito E liga esse beat, me senta no face Você na sua cova, manda no seu ar Que paciente, ela conta até três Na sua rua, eu te deixo no pão Eu não sei a payboy, nem a café na quebrada Eu te deixo no fave, eu te deixo no fave Eu sei não é plug, não vive seu trap Eu sei que tem que eu nem Eu tô É o trecho, né? É nox, ó É nox, ó É nox, ó Tá aqui pro face, bitch Tá, 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 tá Rafa, né? Tchau 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 Obrigado.